Olá, quinto ano, bom dia! Hoje vamos começar pela página 17 da apostila. Eu quero que vocês leiam esse poema, que tem como título o Táxi. E voltem aqui, nós vamos continuar a aula com a interpretação desse texto, ok? Agora que vocês já conheceram a história de Ricardo Silvestrin, é um poema intitulado como o Táxi, nós vamos fazer a interpretação que está na página 18. A atividade número 2 pergunta por que a pressa é inimiga da perfeição. Essa é uma expressão que nós utilizamos no dia a dia. E como vocês puderam observar, de acordo com o contexto do poema, quando nós temos pressa em realizar alguma coisa, nós não fazemos isso com perfeição. Porque quando estamos com pressa, não fazemos as coisas com cuidado e com atenção. Atividade 3. Por que no poema a pressa é considerada uma amiga do taxista? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Por que a pressa está associada de forma positiva ao taxista? Nós observamos, pelo contexto da história também, que as pessoas que têm pressa, elas pegam um táxi para chegarem a um local de forma mais rápida. E isso é bom para o taxista, já que ajuda ele na atividade que ele está exercendo em sua profissão. Atividade 4. Por que as pessoas têm pressa? E aí, aqui na atividade 4, eu quero que vocês pensem na nossa vida. No que nós fazemos no dia a dia. Por que nós temos tanta pressa assim? Atividade 5. Pergunta por que no poema recomenda-se levar troco para 50. E aí nós podemos pensar que essa expressão é utilizada para demonstrar que o taxista precisa deixar o troco preparado, né? Para agilizar o serviço, já que o passageiro tem pressa. A atividade 6. Pede que vocês expliquem por que o passageiro deixa para trás as moedas do troco. Então, o passageiro, ele vai e deixa o troco para trás. Por qual motivo? O que vocês pensam sobre isso? Na atividade 7, nós temos os dois últimos versos representados aqui. Que são, né? Mas corrida mesmo é a vida. A letra A afirma que a palavra corrida aparece duas vezes no poema. E aí pergunta se ela apresenta o mesmo significado nessas ocorrências. Vamos lá. A primeira vez que ela aparece no poema é lá no finalzinho que diz assim. No finalzinho do poema que diz assim. O motorista diz obrigado até a vista. Fecha a porta e se apronta para mais uma corrida. Mas corrida mesmo é a vida. Então, nessa parte aqui, ó. Fecha a porta e se apronta para mais uma corrida. Essa palavra corrida, nesse contexto aqui, significa o trajeto que o táxi vai percorrer. Já o segundo aparecimento da palavra corrida, que está nesses versos aí. Mas corrida mesmo é a vida. Indica a movimentação, a correria da vida, né? A agitação que nós temos na vida. Então, pensando nessa agitação, nessa movimentação que é a vida. Esse significado que está aí nos versos em destaque, na atividade 7. Vocês devem assinalar as alternativas que representam possíveis sentidos desses versos. Por exemplo, na frase A, nós temos o seguinte. A vida não passa de uma corrida. Ou seja, algo que realmente acontece, aquela movimentação, aquela agitação. Então, se encaixa no significado que nós vimos ali de acordo com os versos. Segunda alternativa. A única maneira de viver é correndo. Aí, não está dizendo que nós estamos correndo com os pés. Mas, porque nós vivemos nessa agitação. Então, essa frase também se encaixa no significado de movimentação, de vida corrida. Agora, eu quero que vocês analisem as duas frases de baixo, ok? Agora, nós vamos abordar aqui na página 19. O assunto sobre concordância entre pronome pessoal e verbo. Primeira coisa que eu quero relembrar a vocês. Vocês já estudaram esse assunto, tá? E os pronomes pessoais são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Ok? Então, nós vamos entender primeiramente o que é essa concordância verbal. A concordância verbal ocorre quando nós flexionamos o verbo. Ou seja, nós adequamos, modificamos o verbo para que ele concorde com o sujeito de uma frase. O verbo, ele concorda com o pronome em pessoa e em número, sendo singular ou plural. Por exemplo, na frase, Alane anda de bicicleta. Qual é o sujeito dessa frase? Alane, né? Quem é o sujeito? Alane. Alane, vamos ver se o verbo está concordando com o sujeito Alane. Alane anda. Anda é o verbo da frase. O sujeito dessa frase, né, singular, Alane ou apenas um elemento, está concordando com o verbo que também está no singular. Alane anda de bicicleta. Agora, se eu dissesse, Alane e Maria anda de bicicleta. Observem que o verbo continuou o singular, eu não modifiquei ele. Mas, os sujeitos, os sujeitos, né, da frase, no caso, Alane e Maria, aí nós temos dois elementos. Ou seja, nós temos um plural. Eu preciso, então, flexionar o verbo para que ele concorde com o sujeito. Então, a frase ficaria, Alane e Maria andam de bicicleta. Ok? Então, o que vocês têm que lembrar? Numa frase, para que haja concordância verbal, nós precisamos concordar singular com singular, plural com plural. É a mesma coisa como se eu estivesse utilizando um pronome. Nós temos aqui dois exemplos. Ele senta no banco. Observem que eu tenho aí o pronome ele, que está no singular. Então, eu também utilizei o verbo senta no singular. Ele senta no banco. Nós temos uma concordância entre pronome e verbo. Eu não poderia dizer, por exemplo, eles sentam no banco, né? Eu tenho que usar aí singular com singular. Já na outra frase, eu tenho o plural, ó. Eles sentam no banco. Eu concordei o plural, pronome e o verbo. Ok? É bem fácil. Vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Então, nós temos aqui na atividade 1, um outro trecho do poema. O passageiro apressado senta no banco do lago. Letra A. De quem o poeta está falando? Está bem clara essa questão, ok? Letra B. Pede que vocês reescrevam esses versos, substituindo o passageiro apressado por um pronome. O passageiro apressado. Eu poderia substituir essa expressão, essas palavras por ela? Ela. Se eu fizesse isso, ficaria assim. Ela senta no banco do lago. E nós saberíamos que estaria errado, porque nós estamos falando do passageiro apressado. De um substantivo masculino. Então, eu preciso também utilizar um pronome que esteja no masculino e no singular. Porque nós estamos falando de um único elemento. O passageiro. Então, o verso ficará da seguinte forma. Ele senta no banco ao lado. A letra C. Pergunta-se. E se fosse mais de um passageiro? Ou seja, se esses versos aí estivessem no plural, no caso. Os passageiros apressados sentam no banco ao lado. Aí, pede que vocês reescrevam, pensando no plural, utilizando também um pronome. Como que nós vamos ter, então, esse verso? Eles sentam no banco ao lado. Observem que nós acrescentamos um pronome no plural, no masculino. E também o restante da frase precisou ser modificado. Porque nós precisamos concordar o verbo com o plural. Porque nós utilizamos um pronome no plural. Então, ficou. Eles sentam no banco ao lado. Na atividade 2, vocês precisam completar as frases com o verbo indicado entre parênteses. Pede aí que vocês utilizem o tempo presente. Então, os verbos precisam estar no presente. E fazer a concordância correta com o pronome. Ok? Então, nós temos as frases iniciando com pronomes. E os verbos que nós temos que observar. Na letra A, nós temos ele mandar o táxi embora. Eu preciso flexionar, modificar o verbo mandar, para que ele se encaixe no contexto da frase. Lembrando que o pronome ele está no masculino. E também está no singular. Então, eu preciso utilizar o verbo no singular. Lembrando que no tempo presente. Então, como ficará a frase A? Ele manda o táxi embora. Porque eu estou indicando um tempo que é agora. Letra B. O verbo que está entre parênteses é deixar. Eu deixo as moedas de troco. Então, eu flexionei o verbo deixar para deixo. Porque eu concordei com o pronome eu. Que está no singular. E eu também coloquei o verbo deixar no presente. Letra C. Nós não pegaram o táxi. Então, eu preciso flexionar o verbo. Nós não pegamos o táxi. Ok? Então, vocês façam as demais aí. As letras D e E. Por hoje, é somente isso. Nós finalizamos aqui na página 19. Tenham bastante atenção ao fazer essas atividades. Especialmente a atividade 2. Após vocês flexionarem o verbo, leiam a frase por inteiro. Para ver se o verbo está concordando com o pronome. Tá bom? Beijão, crianças. Tchau, tchau.